Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do semão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço meu problema Eu vou, eu vou, tá lá na vaca errada Segunda-feira com certeza tô bugado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Eu tô perdido na cintura da morena Chega junto pra sentir o teu perfume É minha senha e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza do vaqueiro desse mundo Se minha senha e a bolsada da natureza Eu tenho a senha e a senha Tô de conta disso tudo Olha que eu vou, eu vou Falar na vaca errada Segunda-feira com certeza tô bugado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Olha a senha e a senha e a senha e a senha Levanta cedo tá lá puta que eu tô pronto Eu muito tô com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Um sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu vou Meu interesse eu troco Olha que eu vou, eu vou Falar na vaca errada Segunda-feira com certeza tô bugado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Eu tô perdido na curuada em um ramone Eu vou chegar junto pra sentir o tempo e pouco É minha sina e a força na natureza Mulher bonita e a fraqueza dos zagueiros desse mundo Ser minha sina e a força na natureza Tenha sem a certeza Vou dar conta disso tudo Olha que eu vou, eu vou Bora pra vaca errada Segunda-feira com certeza tô bugado Com o pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em plaza esperado Chama na boca minha vaqueira Uh, 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 uh